Olá, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos. The Yu-Gi-Oh! Duel Links. Galera, seguinte! Temos uma nova box no jogo, sim, ela já vazou, tem mais de um dia, mas tô conseguindo trazer análise agora pra vocês. Acho que ficou bacana, tá? Tem muita coisa legal nessa box. Tem infernoble, tem o só larvão e só larvinha, tem as trap tricks, trap tricks, armadilha tricks, tem mais o quê? Tem reforço já com os trocos que a gente postou ontem, coisa doida, a minha luz tá até pagando aqui, coisa mais doida ainda. Tem carta nova de representantes, olha que doideira, e também de... até Rocket tem coisa nova aqui. Uma box bem interessante, chama muita atenção, e a gente vai passar aqui arquétipo por arquétipo, então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho, não esquece que é o vídeo do dia 10 horas da manhã e lá vai ser a partir das 8 horas da noite. Minha luz realmente apagou aqui em cima, só tá funcionando metade. Tá na hora de reformar o cenário, então me ajuda aí, compartilha o vídeo, dá essa moral. Vamos começar. Tchau, tchau. 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 do deck, né? E no caso aqui, se ele tomar alvo de um monstro, o Link, ele pode se destruir e os dois Dolichs sofrem dois mil de dor, que na verdade o Dolichs vai ser mil, né? Temos a mágica de ritual aqui pra baixo também, que é aqui, ó, interconectou pesada. É interessante que ela pode, em vez de oferecer os monstros como tributo, ela pode destruir os que ela pode destruir os monstros. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto